olá vamos ver mais uma aula aqui rapidinho do photoshop nós estamos acostumando com o novo photoshop o cs5 vou aqui abrir uma imagem uma imagem aqui pegar uma aqui pegar por exemplo essa do anel já está em uma psd fundo aqui transparente sem fundo vamos dar um fundo preto nela nós clicamos aqui mudamos a cor aqui colocamos preto no primeiro plano pegamos esse baldinho de tinta damos um clique aqui olha lá como é um psd limpo já ficou melhor tem aqui um pedacinho branco nós clicamos ali pronto muito importante você ter esses cuidados no photoshop vamos pegar aqui a lupa dá um zoom pode ver que está olha está vendo esse espacinho em branco então a gente tem que fazer algo bem lá estamos a diferença de um trabalho no photoshop é isso agora uma dica quer ver vamos pegar aqui podemos pegar aqui o carimbo clicamos aqui no preto se acontecer assim olha passamos aqui de levinho vamos clicar aqui no alt para copiar o preto e aí com o botão do mouse apertado você passa em cima aqui dos contornos olha lá nós afinamos os contornos alt pegar aqui copiar daqui e aí nós vamos tirar essa alt tirar essa bordinha serrilhada dele pegar um alt aqui na verdade estou usando uma ponta meia grossa precisaria ser mais fina mas é só para títulos de demonstração olha lá então nós arredondamos claro quem está vendo está vendo que está tendo aqui um declínio uma mudança então vamos diminuir aqui certo aperto o alt aqui vou copiar daqui agora do amarelo vamos ver se nós fazer o inverso aqui agora perceberam que nós fizemos uma cagada aqui tá bom então vamos lá vamos aumentar de novo alt tudo bem então nós já alt aí tá vamos dar um trato nessa partinha que ficou ejudiada aqui né alt é um trabalho as pessoas falam as pessoas podem falar que photoshop é mecânico ou eletrônico mas vai exigir de você também tá bom já que deu esse probleminha aqui é aqui que nós vamos usar o efeito para esconder vamos lá filtro render lensfly que é a latest né vamos colocar aqui ó dou um ok olha que chique pronto nós já demos uma geral ali eu dou um ctrl m tá ctrl ctrl e o m junto né ah tá mas aqui nós vamos ter que flat measure pronto agora o ctrl m o ctrl m não entrou mas vamos ver o que eu posso fazer aqui imagem vamos cor balance vamos dar uma uma mexida no balanço das cores aqui né olha se você quiser um tom mais espaço né vamos dizer assim seria assim se quiser algo mais dourado nós puxamos pra cá né olha então é você que escolhe a gramatura que você quer né tá bom mais uma dica aí pra você fazer legal aí com o photoshop ok